Grande mudança, gente. Ana Hickman deve voltar à RedeTV. Voltar? Como assim voltar? Ela já trabalhou na RedeTV? Ficou estranho isso aí, né? Não sei. Se trabalhou, vocês me contem aí, porque eu nunca subi. Em 2025, após 20 anos na Record, para comandar um programa aos domingos, no horário de Geraldo, a nova atração será uma releitura do Tudo é Possível de 2009, não há confirmação se Geraldo seguirá no canal. Eu estava vendo hoje, mais cedo, a Cátia Fosseca no programa dela, falando que parece que o Geraldo está sendo estudado pelo SBT para ser o substituto na faixa do meio-dia do Raul. Lembrando que o Raul, no final desse ano, início do ano que vem, gente, ele, pelo jeito, vai se aposentar. Eu não faria isso se eu fosse o Raul. Eu acho que o Raul tem muita lenha para queimar ainda, agora que a gente está aí, né, gente, né? Sem o Silvio, sem muitas pessoas aí que a gente cresceu vendo, a gente fica realmente mais carente de pessoas assim, né? Conhecidas desde sempre. Então, se eu fosse ele, pelo menos eu segurava mais um ou dois anos, né? Mas assim, se o Geraldo quiser ir para o SBT, tem espaço, né, gente? O sábado aí está com dois filmes passando, né, sem necessidade. Fora que também tem outros horários aí também, né, gente, né, vagos, né? Temos horários aí na linha de show, quarta-feira não tem nada, domingo não tem mais Eliana, ou seja, horário ali... Na verdade, eu acho que no domingo do SBT, Watson, se espremer ali, cabem uns 4 a 5 programas. Ai, será? É, se espremer ali, dá uns 4 a 5, sabe? Se fazer uma grade bem feita ali, cabem uns 4 a 5. É porque o SBT quer fazer programa com não sei quantas horas de duração, né, gente? Mas se espremer ali, realmente, cabe vários... E eu acho que o futuro da televisão é esse também, né, gente? É você fazer uns programas de 2 a 3 horas, sabe? Eu acho que é o futuro, porque, tipo, você pegar, fazer esses programas enormes, você tem que ter muita produção de material, né, porque o público acaba se cansando, então você tem que renovar aquilo constantemente. Mas o SBT vai dar uma mexida aí pro 2025, creio eu. Tem horas que eu nem sei o que fazer, não sei nem que pose fazer. Eu acho que eu já fiz todas as poses possíveis aqui. Fazer o quê, né? Tô preguiça de gravar cabeças longas. Também tem os vídeos grandes que eu não quero fazer também, porque são vídeos extras. Obrigado, né, Beto?